E aí, pessoal? Estou de volta aqui para mais um vídeo da nossa querida série de jogos de 10 minutos. Estamos tentando chegar em 1900 e também na vitória número 170, mas antes de lançar o desafio, não precisa nem falar, né? Deixa aquele like no vídeo, que é bem importante para o canal, se você costuma gostar, é claro, e se inscreve aqui se você apareceu aqui por acaso. Tem muita gente que vê os vídeos aqui do canal e não é inscrita. É bem importante você se inscrever também, é outra maneira de colaborar com o crescimento do canal. Vamos então lançar o desafio e também não esquece de ativar o sininho das notificações, depois que você se inscrever, porque tem dois vídeos novos aqui todo dia, tem dia até que tem três vídeos por dia. Normalmente são dois. Deixa eu abrir a lista aqui de aberturas. Vai rolar inglesa finalmente? Está demorando para aparecer adversário, hein? Que isso? Demorou bastante. Vou de pretas, infelizmente. Não vai ter inglesa hoje. Dei quatro mais uma vez. Eu vou jogar cavalo F6 aqui. Joguei holandesa da última vez. Vamos de cavalo F6. Eu vou tentar jogar a ninzo índia. Pediram poucas defesas de pretas. Índia do rei, eu joguei uma vez ou outra. Ninzo índia, pronto, aconteceu. Vou até excluir da lista ali. Ninzo índia, beleza. Então, da última vez, o cara jogou algum skin, tipo London, eu joguei meio que um B6 aqui, numa posição diferente, claro. Então qual que é a ideia da ninzo índia? Aqui o branco faz cavalo C3, ele quer fazer o lance E4 para dominar o centro. Eu tenho várias opções, mas as principais são D5, domina o centro e luta, combate o E4. E bispo B4 que evita indiretamente, porque esse E4 está cravado aqui. Eu posso capturar o peão. Posso estar cravado aqui. O adversário da Letônia. Jogou bispo D2. Eu vou fazer o Roque aqui. A defesa ninzo índia é muito interessante. Ela é uma das defesas mais difíceis de entender, assim, do ponto de vista estratégico. Ele jogou bispo D2 e jogou A3. Como eu já vim até aqui, eu vou entregar o bispo sim. Dá para jogar bispo P7? Até dá, mas ele pode fazer um E4, assim, rápido. Então eu vou tomar em C3. Ele vai tomar de bispo. Bom, o que eu tenho de bom aqui? Eu tenho um desenvolvimento bem legal. Já fiz o Roque, já estou com umas peças em jogo. E o branco nem começou a mexer no lado do rei. Por que isso aqui faz sentido para o branco um pouco? Na verdade, o B3 que ele jogou é um pouco estranho. Mas ele tem um par de bispo, tem um centro legal. Se eu jogar muito passivo, ele vai fazer o quê? Ele pode até jogar F3 aqui. Parece feio, eu sei. E3 e bispo D3 e cavalo E2. Essa formação, assim. Ou até F3 e E4, se eu deixar F3 e E4. Eu posso jogar bem encolhido aqui. D6, cavalo D7 e E5. É possível. Posso jogar um pouco mais concreto para tentar igualar logo. Cavalo E4 ameaça pegar o bispo dele. O bispo não tem muito para onde fugir. B4 é um pouco estranho. Joga o D6. Mas ele vai jogar um Dama C2. Eu vou tentar um plano antigo que eu gostava aqui. Que eu acho meio duvidoso, tá? Mas é legal você conhecer esse plano. Eu vou jogar Cavalo E4. Esse B4 é esquisito já. Eu vou jogar D6 aqui. Que é um lance que eu já quero fazer de qualquer jeito. F3. Mas aí não pode, né, meu jovem? Esse aqui é o golpe mais comum no puzzle rush. Dama H4 aqui. Ele jogou muito rápido. Aqui ele tá o quê? Dá pra sentir já que esse jogador tem um conhecimento posicional. Porque ele já tirou o bispo. Ele quis manter o par de bispo. E expulsou o cavalo com F3. Sabendo do perigo de não desenvolver o cavalo aqui. Mas é um lance que costuma ser bom. Mas aqui é ruim. Porque eu dou check. Ele tem que jogar G3. Eu sacrifico o cavalo. E eu tô pegando a torre ali em H1. Que aqui eu vou ganhar uma qualidade e um peão já. Segue o jogo, né? Porque eu tenho poucas peças desenvolvidas. Ele vai ter um pouco de compensação. Ele tem que tomar agora. Não tem outra opção. Tá caindo a torre inteira. Eu gostaria muito de tomar aqui. Se fosse mate. Mas não é mate. Ele vai jogar rei D2. Escapa. Então eu vou tomar a torre em H1. Tá tudo certo. Ele jogou o cavalo H3. A minha dama está presa por enquanto. Mas dá muito trabalho pra ele ganhar a minha dama. Dá um pouquinho de medo. Não, não dá medo. Eu tenho a dama H2 aqui, né? Bom, eu tenho algumas opções aqui. Podia ter uma estatística das frases que eu mais falo. Essa realmente é a que eu mais falo, né? Tem algumas opções aqui. Dama H2 aqui acho que é o mais simples. Porque eu ameaço o peão. E 5 da vontade de jogar. Porque eu ameaço o bispo. O cavalo. Mas aí ele faz cavalo F2. E aí dama G1. E aí D por E5. E aí tá caindo a torre em E8. Vamos jogar o simplão dama H2. Não tem como ele defender o peão. Uma peça, né? Tipo com a dama assim. Ele vai ter que fazer G4. E aí eu já dou check. Já tô escapando com a dama tranquila aqui. E depois eu faço cavalo C6 e E5. Ele tá com as peças mais envolvidas. Eu fiz o rock pelo menos. Mas eu não tenho nada em jogo. Jogou G4. Agora minha dama já ganha várias casas. Cavalo C6 pode ser, né? Sei lá. Repara que se ele jogar esse eu tenho um dama G3, né? Que é quase mate ainda. Mas jogou esse. Tá. Não é mate. Mas é bem feio pra ele. Deixa eu jogar a dama G3 aqui mesmo. Ele tá ameaçando o bispo F4 mais ou menos, né? Vou dar check. Vai forçar cavalo F2. E acho que eu vou tomar esse peão mesmo. Sempre um pouco perigoso eu dar tanto desenvolvimento pra ele. Mas o que ele vai fazer? Se ele jogar bispo C3, eu posso jogar até E5. Super tranquilo. Não tem como ele atacar minha dama assim, enquanto eu tô tomando. Bispo E3. Eu vou jogar E5, eu acho. Tá excelente. Eu derrubo o peão. Só que se ele tomar aqui, eu tô pegando o bispo dele. Ele perde o par de bispos. E qualquer chance de contra-jogo aqui. Pode ser o C5 também, mas eu prefiro o E5, né? Que já abre o bispo. E deixa esse ponto mais firme, né? C5 vai enfraquecer um pouco aqui. O E5 tá excelente. Acho que ele vai tomar em D4. Meu cavalo é muito forte aqui. Ele não pode nem pensar no dama D2. Tá levando um duplex aqui. B4, cara. Mas esse tá no xadrez conceitual mesmo. Ele quer expandir ela. Mas agora eu vou abrir a posição, né? Eu vou jogar um F5 aqui. Bispo G4 é um lance legal. Porque ele não pode tomar por causa da cravada. E se ele tomar aqui, ele perde o bispo. Só que ele pode jogar bispo pro D4 intermediário. E aí eu perco o bispo. Então eu vou jogar F5. Tá excelente aqui pra abrir a coluna F. Se tomar, eu posso tomar de cavalo. Posso tomar de bispo mesmo. Depois eu trago minha torre pra cá. Eu acho que ele vai tomar em D4. Só que eu tomo, mano. É muito chato essa posição. Ele tá cravado aqui ainda. Meio que pra sempre. E o B4 só piora a posição pra ele aqui. Situação difícil. Jogou dama D3. Na extrema teimosia. Vou tomar em G4 agora, né? F4 pode ser. Eu vou tomar em G4. Não tem porque eu não tomar em G4. Caramba, bolas, hein? Ah, eu tenho uma sequência bonita aqui, eu acho. Tenho vários. Aqui eu tenho a covardia. Maior covardia possível, que é dama por E3. Dama por E3. Cavalo C2 duplo. Depois troca as damas. Mas ele vai conseguir jogar um pouco ainda. Mas eu vou jogar a torre por F2 aqui. Que eu acho que é o melhor de todos. Porque ele vai ter que jogar bispo por F2. Aí sim eu troco as damas. Ele toma. Cavalo C2 eu pego a torre. Eu vou jogar uma torre inteira a mais. Talvez ele pegue meu cavalo em A1. Que eu acho quase impossível. Mas no último caso eu vou falar com a qualidade a mais ainda assim. Eu tenho o cavalo C2. Que parece uma bomba também. Porque ele tem que tomar daí dama E3. Ou não trocar as damas. Só que eu mantenho um ataque violento aqui em F2. Esse parece bem vencedor, né? Mas aí cavalo D3. É, essa poção tá muito ganha. Mas eu vou jogar a torre F2 aqui. Parece excelente, né? Não tem... Ah, abandonou já. Abandonou isso é raro, né? Ele é abandonado assim depois de eu estar pensando há bastante tempo. Ele vai me acusar de estar usando a engine? Não. Acho que não, né? Não. Não falou nada, pelo menos no chat. Beleza, ganhamos. Esse aqui é um lance com certeza muito bom. Esse aqui é excelente também. Cavalo C2 aqui. Depois pega o bispo. Depois entra com o bispo em G4 ainda. Mas é uma partida relativamente curta. Menos de 9 minutos. Vamos fazer uma análise caprichada. 20... Quantos lances deu? 20... Não, 18 lances deu. Vamos para a revisão. 92.8. Beleza. Com direito a um lance excelente. E... Uma imprecisão só. Ele fez uma gafe. Não lembro qual que foi a gafe. Vamos para a análise. Bora lá. No D4, Cavalo F6. Esse aqui é um exemplo muito bom da Nizu Indy. Claro que ele jogou de maneira ruim. Bem colaborativa. Mas é um dos pontos perigosos aqui das brancas. Então, eu gosto muito da Nizu Indy. É uma defesa que eu jogo de pretas. Sempre joguei. Porque assim, só para vocês entenderem, tá? Praticamente todas as defesas aberturas... Na verdade, todas, né? Depende que seu adversário também joga os lances para entrar nessa linha, né? Então você não pode falar, ah, eu vou jogar uma Nizu Indy hoje. Não. Você pode tentar jogar a Nizu Indy. Se o seu adversário colaborar, aí tudo bem. Então quando você jogar E6... Aqui você não pode garantir Nizu Indy nenhuma. A Nizu Indy só acontece quando o Cavalo vem para cá... E eu cravo esse Cavalo com o Bispo B4. Então qual que é um erro de... Não é um erro de xadrez mesmo. É um erro de nomenclatura que o pessoal fala, né? O pessoal faz bastante. Vamos dizer que o branco jogou Cavalo F3. O cara fala, ah, joguei uma Nizu Indy. Não. Isso não é uma Nizu Indy. Isso aqui é uma Bogo Indy, que é uma outra defesa. Se você fizer lances bons, pouco importa se você conhece ou não conhece o nome das aberturas. Isso realmente... Na partida não importa, tá? Mas é muito legal você saber os nomes certos na hora de estudar. De procurar... De falar sobre a posição de... Quando você for ler alguma coisa sobre isso, eu procurar. Isso aqui é a Bogo Índia. Que é a outra defesa. Depois de Cavalo F3, aqui que é o dilema principal. Hoje em dia o Cavalo F3 é mais flexível para as brancas. E aqui você pode jogar ou a Índia da Dama com B6. Lembrar que a Índia da Dama aqui não existe. Não faz sentido, porque isso aqui não é Índia da Dama. Porque aí o branco faz E4 e está em uma posição boa de branco, dominando o centro. Então a Índia da Dama só faz sentido. Só existe aqui. Cavalo F3 e aí B6. Ele não tem E4 disponível ainda. E eu vou jogar Bispo D7, Bispo A6. Aí começa a teoria. Aí você tem também as opções com D5. Que a gente chama de Gambito de Dama Recusado. Ah, Krikor, é muito nome. Eu sempre confundo. Não vou aprender nunca. Não fica preso a aprender os nomes, tá? Tenta ir pegando os nomes aos poucos. Na medida que você procura mais conteúdo, você vai memorizando, acostumando. Mas é uma coisa que vem com o tempo também, tá? Não fica cismado em... Putz, eu sempre confundo qual que é o Gambito da Dama. Qual que é não sei o quê. Qual que é a Índia da Dama. Não tem problema, tá? Na medida que você for estudando mais, você vai pegando o jeito. Isso aí não tem... Não tem um curso pra nomes de abertura. Não devia ter, pelo menos. Então você tem o Gambito de Dama Recusado. Que é as posições com D5. Tem a Bogo Índia também. Aí você tem a Benone, por exemplo. Com C5 sempre disponível. Você provoca aqui o avanço D5. A Benone é uma defesa bem provocativa. O D5 é o principal. Entrando em posições de Gambito de Dama Recusado. E aí depois de cavalo C3, você tem um leque gigante aqui de opções pras pretas. Tem a variante Viena com D para o C4. Tem a variante Ragozin com o B4. Tem a Semislava com C6. Tem a Tarrax, ou Semitarrax com C5. Essas são as principais. Ah, e tem um, claro. O Gambito de Dama Recusado tradicional clássico. O Bis P7. Que é o lance mais antigo, mais firme, mais jogado até aqui. Eu acho que é o famoso Bis P7. São as alternativas principais aqui. Mas ele joga o cavalo C3, permitindo a Enzo Índia. Que traz posições bem legais, bem ricas para os dois lados de estratégia. Porque você tem muito desequilíbrio. Muito desequilíbrio. Porque aquilo que eu falei. Eu tenho um desenvolvimento muito rápido de pretas. Tanto que aqui, por exemplo, um lance interessante para as brancas é a F3. Que parece muito duvidoso esse lance. Porque você não está desenvolvendo nada. Você segue aqui atrás. Você está tentando montar um centro com E4. Sendo que você não começou a mexer nada. E o preto já escondeu o rei aqui. Com o rock. Mas é uma linha super perigosa o F3. Uma linha jogada em altíssimo nível aqui. Uma das linhas mais perigosas, inclusive, para as pretas. Só para vocês terem uma ideia. Até o A3 aqui. Que é considerado já um pouco mais... Questionável. Ultimamente eles trouxeram umas ideias novas nessa variante. Mas é uma variante já bem mais delicada. Porque você provoca a troca. De novo, você nem começou a desenvolver. Mas você está tentando jogar com o centro aqui. E jogar com o espaço. Enfim, você vai tentar aproveitar essas vantagens mais a longo prazo. Enquanto que o preto tenta aproveitar esse desenvolvimento bom. E esse peão fraco em C4. Então é muito legal. Muito rica a Nizu Índia. Para você estudar as partidas também. E a gente joga o bispo com o E2. Que é uma linha que está muito na moda. E é E-Roc. Só que aqui A3 é esquisito. E3 é o nosso normal. E3, cavalo F3. E aqui o preto geralmente joga com D5. E aí você tem posições de meio jogo super complexas. Depois de E3. Você pode fazer com B6. Você pode jogar com C5. São as principais opções. B6 ou C5. Aí você até pode jogar B6 e C5. Você até pode tomar. Mas está ajudando um pouco as brancas. C6 acho que é muito passivo também. Mas é o meu jogo super complicado. Ele jogou A3. Que eu acho que é estranho. Tome em C3. Tome. Eu fiz cavalo E4 direto. Que eu acho que aqui encaixa bem o lance. O plano que eu queria fazer era o seguinte. Cavalo E4. Dama C2 eu esperava. Que eu posso tomar. Ele toma. Tem uma posição bem equilibrada. Mas eu ia jogar F5. Que eu acho que é duvidoso aqui. Mas tem uma ideia bem legal. Um conceito que é importante conhecer. Então o F5. O branco não pode fazer F3. Que eu tenho um cheque ainda. Mas aqui o branco pode fazer E3. E preparar bispo D3. Cavalo E2. E depois fazer F3. Mas vamos dizer que o branco faça E3 que seja. B6 eu quero fazer. Se ele fizer cavalo F3. Que não é um erro. Não é uma coisa ruim. Mas é um lance que me deixa muito à vontade. Ele é praticamente um erro. Cavalo F3. Inclusive o cavalo H3 aqui é muito mais lógico. É engraçado. É um lance super esquisito. Mas é porque eu quero muito jogar o F3. Então se o branco fizer cavalo F3. Que é muito comum que o branco faça. Eu faço bispo D7. Bispo D3. E você tem muitas ideias de ataque aqui. Eu jogo D6. Rock. Acho que cavalo D7 pode ser. E eu tenho ideias de fazer torre F6. Torre H6 aqui. Então por exemplo. Vamos dizer que o branco ignora completamente o meu ataque. Ah, aqui eu tenho umas 10 com torre F6. Ah, ele já fala que pode tomar e tomar em F3. Mas vamos fingir que não tem esse golpe. Torre F6. Eu quero tentar armar um golpe aqui. Como é que era o golpe aqui? É um golpe que eu aprendi quando eu estava começando a jogar nisso índia. Tipo torre G6. Claro, se eu fizer cavalo D2. Eu estou deixando o ponto em G2 aqui. Muito frágil. Mas G3. Não, G3 é normal. Eu tenho um sacrifício de dama aqui que eu estou tentando lembrar. Um dama G5 em algum lugar. Dama H4. Porque tem um mate aqui. Um cavalo G5, um cavalo H3. Só para ilustrar os perigos da posição, tá? Que é lá. Cavalo G5. Eu tenho os mates aqui em H3. Claro que é ridículo o cavalo H4 das brancas. Mas você tem esse tipo de combinação aqui de ataque. Então torre H6. Depois uma dama entra aqui em H4. Se o cavalo sair. Às vezes você tem G5, G4. Então essa configuração aqui é perigosa para as brancas. Mas, tipo, torre G6 aqui dá bastante medo. Nesse ponto. É, tem um torre para o G2 em algum momento também. Deixa eu só fazer um teste aqui. A4. Aí já tem um golpe bonito. Cavalo D2 aqui. Não era bem isso que eu queria fazer, mas é um golpe bonito. Dama D2. Ah, esse é um golpe legal. Torre G2. Só para ilustrar aqui. Não era o mate que eu queria, mas é um mate também. Esse aí, check. Esse mate. Só para mostrar os perigos da posição. Então essa configuração de peças aqui, ela tem o seu veneno. Aqui. Você colocar o cavalo aqui. O bispo em D7. E tentar trazer esse tipo de ataque. D6. Cavalo D7. Torre F6. Torre H6. Um ataque meio primitivo aqui, mas o branco tem que tomar um pouco de cuidado. E só para ilustrar como é que o branco poderia defender isso. Bispo em 1 é um tipo de lance legal para já me antecipar com cavalo D2 rápido e fazer o F3 o quanto antes. O F3 é essencial nessa posição para limitar esse bispo. Então se eu tentar fazer torre F6, eu acho que cavalo D2 chega bem. A Virginia concorda. E eu quero fazer F3 aqui no próximo lance para limitar esse bispo. Bom, não sei se vocês vão lembrar, mas na minha última partida na Olimpíada, eu de brancas, o cara fez um plano parecido de uma outra... Foi uma Bogô Índia, foi parecido, mas ele tentou esse plano de ataque assim e acabou dando bem errado para ele. Pode ser que eu acho que até analisei aqui para o canal, né? Bom, estamos no lance 7 ainda. Bispo B4. O pessoal tem pedido para fazer os vídeos mais longos, né? Porque o almoço costuma ser mais longo que 15 minutos, então eu estou enrolando um pouco na análise. Mas não estou enrolando, tá? O que eu falei são coisas importantes e agrega bastante no conhecimento nas defesas contra a Piondama. Bom, bispo B4, ele fala que tinha um C5 aqui, bem agressivo, dê para o C5 da MF6, atacar aqui, atacar aqui, mas o D6 está excelente. Não é imprecisão. Não é imprecisão. Agora eu fiquei magoado. D6 aqui não pode ser uma imprecisão, né? D6 é o... É, realmente é uma imprecisão pelo computador. Ele fala que C5 é bem melhor. E aí, Piondama da MF6. Mas não é uma imprecisão. Esquece, ele não sabe o que está falando. D6 aqui. Não é assim, normal. Preparo o C5, às vezes, também. Limito o bispo. E F3 não pode, porque eu tenho um cheque em H4. Ele tinha que ir devagar com o cavalo F3. Permitiu eu fazer o B6, bispo B7. Até vou ter um C5 ganhando o tempo. Mas é que ele jogou o F3. Ele foi muito no conceito e pouco no cálculo. E como já diziam os grandes no xadrez, a tática sempre vence a estratégia. Ou seja, muitas vezes você vai fazer 40 lances estratégicos corretos, mas você faz um erro grave tático e acabou a partir da hora. Agora você consegue fazer alguns erros estratégicos e sobreviver ainda, né? Agora um erro tático grave, você perde o jogo. G3, cavalo para o G3, tomou. Dão para o H1. Cavalo H3, na ambição de tentar prender minha dama. E eu joguei dama H2, que é o lance mais prático, mais simples para me assaltar tomar o peão e tentar sair com a dama, né? Está muito longe da dama ficar presa. Mas assim, seria o quê? Um rei F2, depois bispo G... Rei F2, tira a dama. Não, não é muito lento, né? Porque ele tem que tirar o rei, tirar a dama, trazer a torre, jogar esse e jogar esse, né? Vamos fingir que o preto está assistindo aqui, né? Seria mais ou menos isso. É, agora o branco ficou ganho aqui, ó. Depois de uma certa colaboração, né? O branco precisou de... Ah, 4 lances, não é tanto, vai. De toda forma, eu vou tentar fugir com a dama aqui, né? Por isso que eu fiz dama H2. Ele jogou G4 e aqui eu botei o cavalo em C6 e ele pendurou o peão, né? Jogou esse, levou cheque lá e aí cavalo para o D4, que está ótimo. Ele jogou esse e 5. E aqui eu não me importo ele pegar o peão de volta, porque ele está entregando o par de bispo. Está abrindo bastante jogo para mim aqui. Ele quis tentar manter com o B4 e eu vou jogar F5 aqui, claro. De novo aqui, mais um exemplo, né? Do desenvolvimento das pretas. Você repara que eu não tirei meu bispo aqui. Aconteceu um monte de coisa, lance 16, né? Pegando fogo aqui no centro. Podia jogar bispo P6, claro. Mas aqui F5 está excelente também. Não tem porque eu não fazer... Não fazer... F5. Ah, ele fala que dá certo o bispo G4. Eu falei desse lance, né? Só que eu achei que tinha esse, esse e esse. Mas aqui eu tenho cheque e pego a torrinha 1. Esse era difícil de ver lá atrás. Mas não tem nenhuma necessidade, tá? O F5 está excelente aqui. E aí ele... Jogou D3. Eu tomei em G4. Ele quis manter o par de bispo a toda custa. E aqui ele abandonou, né? Aqui eu queria ver qual que era o... Eita, o cabelo está meio bagunçado. Qual que era o melhor lance aqui, né? Cavalo C2 é o melhor mesmo. Esse tinha cara muito boa. Esse aqui era o lance da preguiça, né? Que eu ia jogar que está excelente. Torre F2. Ele tem que tomar. Eu tomo. E aí cheque. Pega a torre aqui em A1. E é um final muito simples. Uma torre inteira a mais. Talvez vai ficar preso o cavalo. Mas eu já estou com uma torre a mais, né? Se tudo der certo para o branco, ele vai buscar meu cavalo aqui. Ele vai continuar perdido. E esse aqui era o lance mais... Esse aqui da preguiça, né? Para trocar as damas. Dar o duplo. Esse aqui era o mais violento. Toma e dama E3. Ameaço lá. Se cavalo D1 ou D2, cheque. Pega o bispo. E eu estou entrando com o bispo G4. Cheque aqui. Dama ali. Enfim. Aqui esmoronou geral para as brancas. Porque ele está com material menos. E com o rei muito mal. Mas o outro lance era muito mais prático. Torre para F2, né? Que era o que eu ia jogar mesmo. Mas ele abandonou. Acho que ele viu alguma das duas coisas e percebeu já. Como é que eu vi o torre F2 aqui? Você tem que pensar sempre em todas as trocas na posição. Você tem que se forçar. Isso faz parte do treinamento de tática. Então, que lance que eu procuro? Eu vou procurar primeiro RH8. Não. Vou procurar primeiro cheques e tomadas. Então, cheque. Vou deixar o bispo solto. Essa captura aqui para trocar as damas. Esse torre F2, que é um lance forçado. Por que é bom analisar assim? Porque o lance forçado ali é fácil de analisar. Torre F2, ele tem que tomar de volta. Então, facilita muito a minha análise. Aí, eu vou ter que entender que eu estou trocando e tem o cheque aqui pegando a torre em A1. Agora, se eu fizer A6, pode até ser bom A6 em alguns casos. Só que ele tem mil opções contra A6. A análise é muito mais difícil. Então, é muito mais prático você começar por lances forçados. Forçantes, na verdade. Lances que estão forçando uma resposta para o seu adversário. Então, para F2. Se não tiver nada aqui, beleza. Eu olho aqui, gastei 10 segundos e finalizo a análise. Mas aqui eu vou perceber que eu tenho a troca e aí fica essa casa desprotegida e tem o tema do duplo que você tem que ter reconhecido lá atrás. Você tem que estar de olho nos temas. O que é ficar de olho nos temas? Eu sei que tem o duplo aqui rolando. Eu estou de olho no duplo. Eu falei lá atrás o quê? Se ele jogar da maqui, eu tenho o duplo aqui. Isso aqui é um padrão que eu estou de olho. Está dando certo? Por enquanto, não. Mas não esquece disso porque você vai usar isso durante a partida muito provavelmente. Você só não vai usar se o cara eliminar o seu cavalo. Mas aqui eu fico tentando desviar a dama e eu cheguei na conclusão do torre por F2. Ou claro, podia ser esse. Ou até esse aqui seria um lance bem preguiçoso. Estaria excelente também. Esse lá, peguinha 3. E aqui é uma vitória menos tranquila que as outras posições mas está muito ganho aqui. Claro, tiro bispo. Qualidade e acho que 2 pães a mais. Beleza. Mas é isso aí. Então é que para o G4 ele abandonou super rápido. Ele gastou 1 minuto e meia a partida inteira. Não sei se ele vai me denunciar porque pode ser que ele ficou bravo mais da partida. Ou ele percebeu que não tinha jeito e é isso aí. Muito bem. 1900. Chega a 1908 e 170 vitórias por enquanto. Por enquanto há vários sustos mas deu certo. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 2 mil sem nenhum desastre. Se você gostou já sabe, deixa aquele like que é bem importante. Se você não deixou no começo do vídeo deixa agora. Se inscreve no canal e usa o meu link de afiliado gol.chess.com para fazer o upgrade da sua conta ou para renovar essa treinatura que de repente você já tenha no chess.com. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu. Tchau.